O Fórum Brasileiro de Segurança Pública publicou a 13ª edição do Anuário com Índices de Criminalidade no País. A reportagem da nossa colega Marcela Lorenzetto. No Brasil, enquanto os assassinatos diminuíram em 2018, os crimes relacionados a gênero, violência doméstica e estupro cresceram e preocupam. Foram 57.341 homicídios no período. É a primeira vez em três anos que houve redução na taxa de mortes violentas intencionais no país, quase 11%. No entanto, a diminuição não é um fenômeno isolado e vem ocorrendo desde 2015. Os dados são da 13ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgados nesta terça-feira em São Paulo. Apenas Roraima, Tocantins, Amapá e Pará registraram aumento de mortes violentas. Por outro lado, o número de pessoas mortas pela polícia bateu recorde no mesmo período, chegando a 6.220 casos. Desse total, 99,3% eram homens, quase 78% com idades entre 15 e 29 anos e 75,4% negros. Apesar da redução nos índices de violência, o diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Renato Sérgio de Lima, explica que não há uma relação direta com a alta taxa de letalidade da polícia. Onde as polícias matam mais não é onde os homicídios caem mais também. Não existe nenhuma relação que ajudaria a explicar um ou outro fenômeno. São fenômenos paralelos e que precisam ser analisados enquanto tal. O exemplo mais claro é Pernambuco. Pernambuco tem conseguido reduções muito significativas nos seus homicídios e há um dos estados onde a polícia não mata. No ano passado, 343 policiais civis e militares foram assassinados. Uma redução de 8% com relação ao ano anterior, sendo que 256 estavam fora do serviço. Em 2018, foram registrados 66.041 casos de estupro, quase 200 por dia. A maioria das vítimas são meninas de até 13 anos, 4 a cada hora. A diretora executiva do Fórum, Samira Bueno, ressalta a importância de se prevenir esse tipo de crime. Essa criança precisa entender que o que ela está vivenciando é uma violência e a gente precisa falar sobre isso em casa. Como se trata de uma violência intrafamiliar, a gente não pode deixar que isso seja um tabu. Porque senão a gente não identifica. Claro que no outro extremo a gente tem a punição ao agressor. O estuprador tem que ser punido, do ponto de vista de perseguição penal, ele tem que ser investigado, provas precisam ser produzidas e ele ser punido. A cada dois minutos, uma mulher registrou uma ocorrência contra o companheiro em uma delegacia. O número de mulheres que morreram apenas por serem mulheres subiu 4%. Foram 1.206 casos de feminicídio no total. A maioria delas eram negras e morreram quando tinham entre 30 e 39 anos. Em quase 89% dos casos, o autor do assassinato foi o companheiro ou o ex-companheiro. O anuário de segurança pública ainda revela outros dados sobre segurança. Subiu para 42,4% o registro de novas armas de fogo no país, enquanto as apreensões caíram 5,2%. Houve também redução nos crimes contra o patrimônio. Roubos de carga, por exemplo, diminuíram cerca de 20% em relação a 2017. Está aí a reportagem da Marcela Lorenzetto. Para a gente colocar aqui como base da nossa discussão, só queria acrescentar, antes de abrir aqui para a roda, referente a uma matéria que eu li no jornal O Globo do final do mês, já é uma matéria feita acerca desses números, em função desses novos números surgidos aí. E tem um dado que, assim, em 2017, houve um recorde desses números, chegando a 60 mil mortes nesse ano de 2017. E em decorrência, e segundo especialistas, como a evidência daquela que justificasse esse número de 60 mil mortes nesse ano de 2017, a guerra entre facções nos presídios. Duas das maiores facções estavam brigando, e essa briga extrapolou os muros, obviamente que os presídios como estão hoje são verdadeiros escritórios do crime. Essa guerra extrapolou, passou para além dos muros dos presídios, e esse número chegou nesse recorde. No ano seguinte, em 2018, já se observou uma redução de 13% no número de mortes. Quer dizer, passou de uma coisa insuportável para um número inacreditável ainda, porque é muito alto o número de mortes envolvendo homicídio doloso, latrocínio, que é o roubo seguido de morte, lesões corporais seguidas de morte também. E a tendência, nesse início de 2019, seguiu de redução. Entre janeiro e abril desse ano, 20% aí de redução nos números de mortes, em comparação ao ano de 2018, no mesmo período ali entre janeiro e fevereiro. O que os especialistas dizem, e é um consenso entre eles, é que não há um, primeiro, que não há um fator único que justifique, que possa ser capaz de justificar o fenômeno dessa redução, dessa diminuição. E tampouco, aí, é uma constatação e uma observação que eu faço, houve uma ação nacional coordenada no sentido de justificar essa redução nos resultados. Aí, se fala muito, ah, no discurso, né, o discurso do presidente, que entra já como um ponto já muito propagado durante a campanha de segurança, de combate ao crime e tal. E esses resultados, esse resultado que segue em diminuição, em redução no número de mortes, estaria muito mais ligado às ações dos governos locais, né, como foi citado na matéria, por exemplo, em Pernambuco, né, houve um aumento, um empenho no sentido de aumentar o efetivo de policiais nas ruas e investimentos em segurança, em inteligência, que foi o que aconteceu, por exemplo, no Ceará, né, que justificariam, sim, isso, sim, a redução imediata nesses valores que a gente está vendo que tem a tendência de queda agora também no início de 2019. Vamos lá, e aí, o que a gente pode falar? Deixa eu começar com você, Adrilis, aproveitar esse assunto, é o nosso tema também na hashtag, é o nosso tema aqui pelo WhatsApp, na interação com o ouvinte, aliás, você pode mandar aí o seu vídeo, né, gravado, mandado aqui para o nosso WhatsApp, que é o 119317009, dizendo o que você pensa, o que você acha, né, você tem confiança na polícia, e eu quero participar aí, eu, Adrilis, agora, aproveitar esse assunto para tratar também da atuação, mais especificamente da atuação da polícia, Adrilis, como eu falei na abertura do Morning, isso é alvo de discussões permanentes entre esquerdistas, entre direitistas, progressistas, conservadores, defensores dos direitos humanos, é aquele caso complexo ali, onde as opiniões variam de acordo com o espectro político onde ela, de onde ela parte. Se acha que o brasileiro, Adrilis, em geral, trata bem ou trata mal a polícia, qual é a visão que você tem pessoal, primeiramente, e com a observação de que o brasileiro nem sempre vê com tanta confiança os quadros policiais? Triste e melancônica, né, o brasileiro tem razão desconfiar da polícia, no seguinte sentido, é uma polícia mal preparada, mal remunerada, e como mal preparada e mal remunerada, age de forma não inteligente, porque prevenção ao crime, meu caro, é crescimento econômico, é estado de bem-estar social, é diminuição da desigualdade de renda, a polícia tem o legítimo uso da força, ela só entra quando é em último caso, mas esse legítimo uso da força, como você bem disse, tem que ser usado de forma inteligente, não é matando bandidinho qualquer um, criando uma guerra, você tem que ir no foco do crime, você tem que combater o crime organizado, você tem que dar maiores tratamentos, tratamento melhor à população carcerária, que é outra coisa absurda, porque aquilo é uma indústria, uma oficina do crime, isso sim é uma coisa que eu critico nos Bolsonaro, ah, tem que punir, tem que se ferrar mesmo, não, isso é um fomentador de indústria de crime, quando o cara é mal tratado, mal visto, rechaçado, depois a sociedade o rejeita, vai sobrar o que para ele? Claro que existe um componente de índole aí, mas dentro do componente exponencial estatístico, grande parte pode ser recuperado, então é um fluxo, eu não sei, é uma coisa multifatorial, eu acho muito triste uma coisa que você disse, Edgar, que é a questão quando a ideologia contamina inclusive as estatísticas, por exemplo, grande parte dos estatutos, dos especialistas, dizem que a redução do crime foi em relação ao estatuto do desarmamento, o pesquisador Bené Barbosa, que é um claro armamentista, falou que em 2018 teve um aumento de 40% na venda de armas e redução de mais de 19% nos homicídios, aí alguns discordam, aí em Del, uma das 18 empresas estatais dependentes do Tesouro Nacional, falou que houve 17% no aumento de armas, e redução exponencial de 10% dos crimes, o site Brasil 247, Brasil 247, extrema esquerda, disse que em 15 anos o aumento de armas, distribuição de armas foi de mil por cento, mas como é que então teve uma redução agora com o estatuto do desarmamento, você percebe? Eu estou humildemente dizendo, falando que não tem, qual forte que eu posso confiar, porque cada um revela uma estatística de acordo com a sua ideologia, isso é muito triste, isso é muito complicado, causa uma desinformação exatamente para uma disputa ideológica para além da ciência investigativa, e causa um espanto de não saber por que reduziu o crime, ninguém sabe precisamente, os especialistas não estão ficando especialistas em mais nada, é terrível isso. É, é curioso mesmo isso que você falou, Adrílis, mesmo em relação à quantidade de mortes pela polícia, que não consegue se estabelecer nenhuma relação entre o aumento desse número de mortes pela polícia e a redução da criminalidade exatamente nessas áreas, então não existe relação, são coisas que acontecem paralelamente que a gente não consegue identificar. Eu acho... Agora tem aí a informação que a Marcela detalhou bastante aí na matéria em relação a mulheres, né, a questão do feminicídio como um número real, que é uma coisa muito discutida também, opiniões diversas entre direita e esquerda, a respeito de se mulheres morrem ou não morrem mais, se feminicídio vem ao caso, ou se é tudo assassinato, e aí eu acho que vai se comprovando essa história do feminicídio, esse risco da mulher dentro de casa, né, de ser assassinada pelo seu companheiro, isso são coisas muito sérias, a gente falou um pouco sobre questões feministas no outro bloco, não deu tempo de abordar esse caso da Nájila, que é um caso pontual de uma pessoa que agora criminalmente vai responder por isso, mas que... A questão é a seguinte, esses assuntos íntimos da casa, esses assuntos que acontecem com as mulheres, inclusive com algumas que são vítimas de violência, são muito difíceis de serem comprovados, só queria falar isso que aconteceu no último bloco, para não deixar sem falar, não é que a vítima tem toda a verdade, a gente tem que... Mas se... E a justiça está aí para dirimir qualquer questão. Aquilo tem que ser ouvido, a vítima tem que ser ouvida, ela tem que ter essa oportunidade e a gente tem que ouvir e averiguar e depois se chegar a uma conclusão, como foi no caso Nájila e como em outros casos. Eu concordo plenamente com a Paulinha e, aliás, é importante dizer que é muito perigoso generalizar, porque nem toda mulher vítima de violência é a Nájila, nem todo homem é agressor, é um homem agressor. Mas as estatísticas são muito claras. A quantidade de mulheres agredidas por seu parceiro é gigantesca. Então, nesse sentido, a gente tem que dar o benefício da dúvida às vítimas, sim, porque existem muitos homens agressores. Quanto à questão de polícia, eu estava aqui pensando também que é muito importante a gente sempre pensar em vítimas que estão lá incautas, porque a gente tem uma política que é, sim, de tolerância zero com bandido e está tudo certo. Bandido tem que ir preso mesmo, mas bandido não tem que ser exterminado, porque todo mundo tem que ter direito a um julgamento justo. E muita gente, muito cidadão morre como efeito colateral de ações que não são necessariamente muito bem planejadas pela polícia. Esse é um ponto. E aí, me desculpem vocês, assim, eu admiro muito o trabalho dos policiais, eu tenho certeza que tem muito policial bom na força, cuidando da gente, mas tem muita gente inocente morrendo. Outro dia, eu vi gente tweetando, falando que tinha helicópteros derrubando granada em comunidades no Rio de Janeiro. Uma granada cai onde, gente? E afeta quem? Naquela semana que você vizinhou lá o sequestro do ônibus na ponte Rio Niterói, foram cinco mortos ali, jovens mortos. Pois é, então, assim, tem muita gente que morre de gaiato, tem muita criança indo para o colégio que morre. E essas estatísticas, elas não têm ideologia. Essas vidas, elas se perdem de qualquer maneira. E só para completar, é muito triste que a gente viva num país em que um caso de agressão contra a mulher seja registrado a cada quatro minutos, segundo um levantamento publicado pela Folha ontem. Só que, desse um caso de mulher agredida a cada quatro minutos, isso se descarta vítimas fatais. Então, vocês têm noção de que a quantidade de mulher que está sofrendo nesse país, quando se descarta o número de vítimas fatais, ainda tem uma mulher apanhando a cada quatro minutos? É muito grave. Deixa eu só responder ao Fefita e a Paulinha. Uma linha, Adri Liss, para a gente ir para a hashtag. É meu lado esquerdopata. Eu concordo plenamente que o machismo é o responsável direto, concreto e absoluto pelo feminicídio no Brasil. Ponto. Eu só queria que dessem visibilidade também ao caso de falsas comunicações, que deve haver, que a mídia desse tanta importância a isso. Eu quero alargar só o debate. Porque não é possível que você coloque, você criminalize toda uma sociedade, uma cultura e toda a masculinidade inteira, entendeu? É evidente que o caso do feminicídio é um caso de machismo e é um caso de machismo agressivo, incisivo, criminoso. Eu concordo plenamente com vocês dois. Está aí, a justiça justa para dirimir qualquer questão e é onde a gente se apoia, em última instância, onde a gente sempre vai se apoiar. Paulinha, como é que está a nossa hashtag Polícia no Brasil? Vamos lá, porque tem um monte de participações aqui na nossa tag. A gente está em quatro entre os assuntos mais comentados do Brasil. Vamos lá, Murilo. Vamos começar com a Ida Lima, hashtag Polícia no Brasil deveria ser mais preparada e equipada e ganhar bem e prestar um serviço honesto e praticar a justiça e não ser justiceira e ter uma foto do Capitão Nascimento aí, um rife do Capitão Nascimento. Concordo com a Ida. Sérgio K, hashtag Polícia no Brasil está mal preparada e mal paga, o que gera serviços de baixa qualidade. Há exceções, esses são os verdadeiros heróis. E Washington, hashtag Polícia no Brasil é matar um leão por dia, com salários baixos, colocando sua vida em risco e ainda ter que ouvir algumas pessoas que todos são corruptos. Eu acredito que o Washington faça parte da Força Policial porque ele mandou uma série de relatos bem legais aqui usando a hashtag Polícia no Brasil. Vocês viram? Muito legal essa nossa reflexão, esse nosso debate porque ele extrapola, ele vai, o ouvinte coloca coisas que a gente não falou e no nosso debate que na nossa fala não atinou. Mas você vê lá, resumindo aqui toda a nossa história entre o ouvinte falando com a gente, se pronunciando, entre o que a gente colocou no nosso debate. Inteligência, é o que se espera, inteligência, que a polícia tenha inteligência e vá direto no foco, pegando contas, dinheiro do crime organizado, indo atrás, fazendo rastro da grana, investimento no efetivo de policiais, treinamento e obviamente melhores salários para que o policial possa trabalhar efetivamente se sentindo bem e se mantendo a partir de um trabalho de que não precise fazer um trabalho de alto risco, né Edgar? É importante falar isso que a polícia tem um papel muito importante na sociedade. É um trabalho de alto risco como todos os ouvintes apontaram aqui, muito mal remunerado, falta treinamento, falta muita coisa e que é do interesse de todos, é do interesse comum que a polícia funcione, muitos que citaram aqui, é a polícia que a gente recorre, não existe Batman, não existe super-herói, quando a gente precisa, é a polícia que a gente vai recorrer, que ela esteja bem preparada para nos atender. Boa, Paulinha.